Olá meu amigo, minha amiga, sejam muito bem vindos ao canal Atiliano Deus do Professor Atiliano Estamos hoje aqui no Pontal de Cururipe Vendo esse lindo pôr do sol Olha que coisa mais linda O pôr do sol aqui no Pontal de Cururipe Cidade de Cururipe, Alagoas Olha, curtam aí O pôr do sol aqui no Pontal de Cururipe E aqui na praia Nós temos a piscina natural Temos a Recife ali que separa o mar da praia E quando a água enche aqui Porque essa piscina aqui é gostosa para criança, para jovem, adulto Aqui está o farol E o sol continua baixando ali Vai se pôr daqui a alguns minutos E a garotada faz a festa Pôr do sol aqui no Pontal de Cururipe Nós temos várias descidas Aqui é uma Uma descida De novo, né Quando a maré enche Enche aqui essa piscina natural Quando a maré vaza Fica aí Essa municinando aí Esse piscinão Para o pessoal tomar banho Sem nenhum risco Crianças, jovens, todos idosos Então todos Ficam aí Curtindo aí Porque tem um muro natural ali Percebem? Um muro natural Que separa Olha ele aí Um muro natural Um muro natural Que separa A praia Do Mar gigante Olha aí Então Essa separação aí Deixa aí Essa piscina natural Para que o pessoal Tome em banho Farol E aí Nosso sol Indo embora Imponente E lindo Aqui no Pontal de Cururipe Alagoas Quem não é inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho Para não perder Nenhum vídeo novo E vai curtindo aí As aventuras Do professor Ateliano Pelas estradas E cidades Do meu querido Brasil Chegar mais próximo Ali Ao Farol da Barra Aqui No Pontal de Cururipe Que é o farol Por onde Os navios Antigamente É esse guiado E o Pontal de Cururipe Alagoas E o nosso sol Está indo embora Está indo embora Lindo, né? Ó Ó lá Lindo, lindo, lindo Se não é inscrito No nosso canal Se inscreva Ative o sininho Para não perder Nenhum vídeo novo E acompanhe aí Nossas Aventuras Aí Por esse Praça e Oção Fui Tchau 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 Tchau